Abriu? Põe com a luz de luz que tem aqui, ó Tem um bocado de gente aí A galera quer comer, pô O meu ponte vai meter o pé também Pra botar a carga, tudo que a gente tiver aí agora Olha aí a turma, beleza Uma sarginha Vou sair tudo aí Os caras gostam de sarginha, a galera aí Os carvão também, irmão Dê uma força pra gente botar tudo no carvão Botar mais carvão, né não? Já botou um gole, né? Tá de boa Aqui encerrou Pega aqui, Rússio Praia atenção no vídeo, pô Tá bom de deixar a água do pródigo Deixa nele lá Tá bem cansado Ainda tem moelo aí, véi? Tem Tem É de boa, leva esse palico aqui pros caras que estão ali em cima Tá Levar pros bros ali, né não? Deixa de café que ficou adindo, né? Deixa pra levar junto Pra adindo e pra cabelo A gente tá aqui entrando, ó Mata ele não sabe Se caramba não entrou no mar, eu quero... Mata ele não se vê . 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 Ele é tudo Ele é tudo? Tudo o menos mais Vale a pena agachar Para recuperar, né? Deixa aí Pelo menos não vai montar moço em cima, galera Dá uma pausa agora Dá uma panora a Micael Russo Daqui a pouco eu volto aí pra galera Fechando a churrasqueira E naquele rito vindo coidão E aí E aí E aí E aí